E aí, nação, fim de jogo pela segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo e a BC se enfrentando, dessa vez fora de casa, depois daquela goleada absurda no primeiro jogo, 6x0. E o Flamengo, por isso mesmo, por esse jogo tranquilo, entrando já em campo com essa vantagem enorme, foi a campo com o time todo reserva, inclusive até ali na lateral do campo, porque nem o Renato Gaúcho viajou. Alguns jogadores que a gente está mais acostumado a ver entrando nos jogos, como Pedro, Vitinho, Michael, Thiago Maia, e outros jogadores que não têm tantas oportunidades assim, mas foram para campo hoje, como o Rodinei, por exemplo, que jogou mais avançado, o que não deu muito certo. O lado direito hoje do Flamengo foi um probleminha, foi praticamente inexistente durante o jogo, mas o Flamengo tinha essa vantagem enorme. É óbvio que jogadores que não jogam juntos sempre não estão super entrosados, a gente já imaginava que não ia ser um jogo fácil, não ia ser mais uma goleada, mas a gente confia nos jogadores que estavam em campo, a gente sabe da qualidade deles, principalmente desses que eu já citei, que costumam entrar, já que eles vêm numa boa fase, como o Michael e como o Vitinho. Vitinho que, inclusive, para mim, foi um dos melhores do jogo, se não o melhor, principalmente no primeiro tempo, achei que ele foi muito bem e merecia o gol lá, que ele perdeu no primeiro tempo. E no primeiro tempo, depois dos primeiros 10 minutos ali, que o ABC tentou chegar um pouquinho mais, o Flamengo dominou completamente, teve uma posse de bola gigantesca, começou a criar chances e o goleiro deles começou a pegar tudo, quase que saiu o gol de falta, que a gente já não vê há anos, inclusive saindo dos pés do Vitinho, mas o goleiro catou aquela bola que tinha endereço, e voltamos para o intervalo no mesmo ritmo, o Flamengo melhor, criando mais chances, chegando mais no gol, mas o gol não saía. E quando saiu, o VAR, misteriosamente, estava descalibrado. A gente lembra que agora, no Campeonato Brasileiro 2020, teve a polêmica do VAR descalibrado, e hoje aconteceu. O Banderia deu o impedimento do Michael no gol dele, no replay, eu acho que é consenso geral de que ele não estava em impedimento, naturalmente o lance ia para o VAR, só que o VAR manteve a decisão de campo, por quê? Porque estava descalibrado, não tinha como colocar a linha, tinha que validar, então, a decisão de campo, já que eles não tinham como provar, dizendo que estava ali nítido para todo mundo, que ele não estava em impedimento, e inclusive, no primeiro tempo, um pênalti não marcado em cima do Léo Pereira, onde ele teve a camisa puxada ali na frente do juiz, que ele poderia ter marcado em campo, inclusive, porque a bola foi nele, então o juiz estava olhando para o lance, e mesmo assim não foi marcado. E assim, não é porque a gente ganhou o primeiro jogo de 6x0, que no segundo jogo tem que acontecer um absurdo desse. É Copa do Brasil, é um campeonato gigantesco, e aí a gente chega em umas oitavas de final, e o VAR está descalibrado, é ridículo. É uma vergonha para a competição que isso aconteça, porque imagina numa final, um 0x0, um gol decisivo, e aí fica por isso mesmo, porque a gente não tem o VAR para dar a decisão correta. Mas, enfim, depois disso, o Flamengo continua apertando, continua para cima. Pedro, muito bem, apesar de não ter feito o gol, deu uma bola excelente para o Vitinho, ele, inclusive, poderia ter desistido da jogada ali, porque ele foi puxado também, poderia ter tentado cavar uma falta, mas não fez isso, deu uma bola absurda para o Vitinho. E deu também, na mesma medida, uma bola absurda para o João Gomes, fazendo o gol da vitória do Flamengo, 1x0, o gol da nossa cria da base, João, que desde o último brasileirão, começou a ter muitas oportunidades, e a gente sabe da capacidade dele. Tiveram outras mudanças aí durante o jogo, mais moleques da base entrando, a gente terminou praticamente o jogo com quase o time inteiro de crias do Ninho, o que é muito legal de se ver, principalmente num jogo como esse, em que a pressão era um pouco menor, a responsabilidade era um pouco menor, então eles jogam mais tranquilos. Deu tudo certo, estamos classificados para as quartas de final, a gente ainda não sabe o nosso adversário, porque vai ter outro sorteio, não tem ainda o chaveamento completo, então a gente não faz ideia de quem a gente pode pegar. E agora a gente volta a entrar em campo domingo, pelo Brasileirão contra o Internacional, vamos embora para mais três pontos, e vai para cima deles mesmo.